Pode vir para a loja da Plenitude Design que tem variedade de sofá reclinável. E você leva 10 anos de garantia na estrutura e 5 anos de garantia na espuma. Esse é o modelo LIS. Três módulos reclináveis elétricos, 100% couro tipo exportação. Dá uma olhada nesse detalhe do braço. Leva para casa por 11.880 à vista ou 12 parcelas de 1.188. E um destaque para a abertura leve e silenciosa do nosso mecanismo. Visite uma de nossas lojas e sinta pessoalmente o conforto de ter um Plenitude em casa.